Ser como Jesus, Gálatas capítulo 2 versículos 1 a 28. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, versículo 20. Paulo, servo de Deus, chamado para pregar aos gentios, está diante de uma situação de pura hipocresia. Pedro se relacionava com os gentios normalmente, mas quando os judeus chegavam, ele se afastava, temendo ser julgado por eles, incrível como nós, muitas vezes, aparentamos ser o que não somos. É nesse contexto que Paulo afirma que, crucificado com Cristo, ele deixou de viver, ou seja, renunciou o seu próprio eu, para que Cristo vivesse nele. Precisamos urgentemente ter Cristo vivendo em nós, para que possamos desenvolver o seu caráter e sua personalidade, que eram assim iguais. Ele era paciente, manso, humilde, gentil, amoroso, altruísta e obediente ao Pai. Ele ensinou incansavelmente pelo exemplo. Como seus discípulos, precisamos cultivar essas mesmas qualidades. Se usamos seu nome, cristãos, precisamos ser como ele. Minha oração é que eu e você, amado leitor, busquemos viver como Cristo viveu, tomemos as atitudes que ele tomou, façamos o que ele fez e obedeçamos ao Pai como ele obedeceu. Viver como Cristo viveu, esse é o nosso maior desafio. Se usamos o nome de Cristo, cristão, precisamos ser como Cristo. Autora, Solange Maria Ribeiro da Silva Araújo, site, HTTPS, barra barra www.ufmb.org.br E o vídeo, Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus, site, HTTPS, barra barra antigo novo testamento ponto net. E o vídeo, Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus, site, HTTPS, barra barra antigo novo testamento. Amém. 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 Amém.